Sei muito bem dessa mina, opa essa noite eu conheço Ela pode, ela pode, ela pode, ela é Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Imagina gizet Sei muito bem dessa mina A peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina A peça nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela é A peça nós já conhece A peça nós já conhece A peça nós já conhece Psyche A peça nós já conhece Dammit, All Might I did everything I could To get ahead of you But the harder I worked The more obvious it became Just how much of a widening gap Separated the two of us The stronger you got The angrier I became Stand up and show them Why you're better Stand up and show them Why you're better I'm your better I'm your better I'm your better O que é isso? 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 O que é isso?